Olá amigos e amigas da rede portal Oroz.com.br Também diariocearense.com.br Página do Portal Oroz no Facebook Nós estamos aqui na estrada que dá acesso ao açude Oroz Para mostrar e continuar mostrando a falta de respeito da cajece de Oroz com a população Vejam aqui, vocês estão vendo aqui, isso aqui na pista Isso aqui é mais água, mais água extruída Enquanto a população do Alto dos Custódios Mutirão Wellington Júnior, Alto São José, lá do bairro de Fátima Constantemente sofre com a falta de água Mutirão Wellington Júnior há vários dias sem água E vejam só, vocês estão vendo aqui que é só isso aqui? Não é só isso não, vejam aqui Aqui é o esgoto, o esgoto da cidade Vejam só, vocês estão ouvindo aí pelo barulho A quantidade de água descendo Pois é, toda essa água, sabe de onde é que ela está vindo? Dali, ó Da caixa Do reservatório geral da cajece do município de Oroz E toda vez que ele está cheio, acontece a mesma coisa O desperdício de água A falta de respeito da cajece com a população Por que é que eu estou aqui indignado mostrando tudo isso aqui? Simples Enquanto, ali na Robério Tavora Próximo ao hospital E aqui Na estrada que dá acesso Ao balneário Ao açude Oroz Essa água está desperdiçada Vejam aqui, ó A água está entrando diretamente aqui nesse esgoto No esgoto Água Que vem do açude Oroz Aí A população Da parte mais alta do Oroz Passando sede Tendo que pagar A conta de água Que chega antecipada na sua casa Que nunca atrasa Sabe como é Nunca atrasa mesmo? Aí eu pergunto Aos responsáveis Pela cajece do Oroz E lá de Acopiara Alô cajece de Acopiara Vocês Não sabem disso? Sabem sim Vocês sabem disso Tem conhecimento Porque Não é a primeira vez que acontece Esse desperdício aqui na cidade de Oroz Ali na Robério Tavora Onde a gente já fez um vídeo Não é a primeira vez E Vocês As equipes da Cajeste Já sabem desse problema E não é resolvido Não é resolvido Resolvido definitivamente Enquanto isso A população aqui De Oroz Sofrendo Sofrendo Pagando água cara E o desperdício Nesse local Nesse local Com essa vista Privilegiada E palco De um desperdício Fora Do normal E fora do sério Em nossa cidade É revoltante É revoltante Está aqui Nós estamos aqui Em frente a caixa Da água Da Cajeste Está ali em cima Está ali em cima Vejam só em nossas imagens Está ali em cima E a água Quando ela está cheia Desce pelos canos E simplesmente Entra aqui Nesse esgoto Nesse esgoto É nesse esgoto Entra aqui Nesse esgoto Enquanto O mutirão Wellington Júnior Há vários dias Sem água A gente liga E na central E na central Diz o seguinte Que não tem Nenhuma reclamação Sobre a falta De água Sabe por quê? Porque quando o cidadão Vai para a Cajeste De Oroz O que é que acontece? Eles não Resistram O protocolo De atendimento Eles não Resistram O protocolo De atendimento E a população É enganada Então toda vez Que você For na Cajeste Exija O protocolo De atendimento Porque só assim Você tem Nas mãos A prova Do que você Foi lá Que você reclamou A sua falta De água Na sua casa Na sua rua Enquanto isso Está vendo aqui Caminhão pipa Não falta No açude Oroz Não falta Já passaram Vários aqui Enquanto isso A população Ali Do alto A população Mais carente Mais humilde De nossa cidade Não tem água Só chega A conta E o desperdício Em Oroz Grande Gigante Olha só Gente Daqui Desse local Vejam só Aqui O esgoto Vocês viram Aqui a quantidade De água Que está descendo Lá da caixa Da caixa Repito É água Potável Água Que deveria estar Nas nossas Casas Nas nossas Torneiras Nas nossas Caixas Desde ontem As pessoas me ligam Dizendo Josenberg Nós estamos Indo tomar banho No açude Lá no rio Estamos indo Buscar água Porque aqui em casa Não tem água Mais Acabou Já está com uma semana Que a gente não recebe Água Nas torneiras Enquanto isso Está vendo aqui A falta de respeito Repito Falta de respeito Com a população Moroense Por parte da caixa O desperdício De água Que não é a primeira vez Que acontece Está aqui no esgoto Esse esgoto aqui Que vocês estão vendo Aqui nas imagens Sabe de onde é que ele vem? Vocês estão vendo aqui Vocês estão vendo aqui O esgoto passa por aqui Por debaixo do calçamento E vem aqui Vem aqui Da caixa Da cajesse Ali em cima Vejam só ali Caixa da cajesse E o povo Na chibata No sofrimento Por parte E responsabilidade Da cajesse Por enquanto Que o povo Lá de cima do alto A população mais pobre Mais carente do orosa Está sem água Nem para beber Tendo que comprar Sem ter Para beber Aqui O desperdício Desperdício De água A caixa da cajesse Cheia Enquanto A caixa D'água Do povo Continua seca Então volta a dizer Cajesse do oros Cajesse de acopiara Vamos criar vergonha Vamos resolver De uma vez por toda Esse problema Que não é de hoje Não é a primeira vez Que nós aqui Que o nosso jornalismo Mostra essa falta De respeito No oros Da cajesse Então A gente Pede providências Urgentes E permanentes Por parte da cajesse Vou mostrar mais uma vez Água Do açude De oros Desperdiçando Direto Para o esgoto E não estou Apenas Aqui Falando não Estou mostrando Nas imagens A verdade Desses fatos Porque como cidadão Fica indignado Que a conta está lá Chegou Bonitinha Agora Agora Água que é bom Nós não temos Agora procura no esgoto Está aqui a prova Água tem no esgoto Mas na casa do povo Não tem Então A gente encerra aqui Esse vídeo Indignado Com a falta de respeito Da cajesse De oros Para com a população Principalmente ali De cima do alto Povo ali Do mutirão Wellington Júnior Do alto dos custódios O povo da São José Essa é a realidade Do oros Da cajesse A falta de respeito E aqui A nossa indignação Com esse tratamento Da cajesse Com a população Está aí Mais um carro-pipa Chegando No açude oros O desperdício Aqui no oros É gigantesco Carro-pipa chegando Para levar água Para todo canto E para o povo da cidade Não tem não Está aí Tem sim No esgoto Ali ó Onde é que está aí Na água do açude oros Ali para o esgoto Portal oros Jornalismo verdade A serviço do povo Aqui o povo Tem voz E tem vez É assim que a gente Sabe fazer É assim que a gente Vai continuar fazendo Pedindo providências Urgentes E permanentes Por parte Da cajesse Que não respeita Um pingo O nosso povo E a nossa gente Tchau 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 meus amigos E amigas E até o próximo vídeo Curta Compartilhe muito Esse vídeo Com essa falta de respeito Com a população de oros Vamos compartilhar Com a população de oros Com a população de oros